Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Makev, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite Battle Royale. Pessoal, seguinte, tô trazendo esse vídeo aqui pra vocês verem as skins, mochilas e as adultas vazadas hoje, no caso ontem, né, por causa do update 3, em 3D, porque aí você tem uma noção se você gosta dela ou não, porque por foto é uma coisa, em 3D é outra completamente diferente. Graças ao site Skin Tracker, a gente tem as modelagens aqui de quase tudo disponível, não tem algumas picaretas e algumas mochilas, então eu não vou estar mostrando isso, tá pessoal? Então, começando aqui, a gente tem a Shade, que é uma personagem feminina aqui, com uma modelagem completamente nova, eu gostei bastante do cabelo dela, mas eu não acho que seja uma skin pra custar 1.500, tipo uma skin épica, tá? Eu gostei, mas não achei que modificou tanto, talvez 1.200 ali seria mais justo. E ela tem o parceiro dela, que é o Maverick, que é esse cara aqui. Eu gostei dele também, mas como, assim como ela, não acho que seja pra épica, tá? Talvez 1.200, essa daqui estaria muito bem pago. Lembrando que aqui ela tá meio apagada, tá com um brilho diferente no jogo, ela não vai ser assim, tá? No jogo ela vai ter muito mais cor e tudo mais. Mas esse cara aqui todo mundo conhece pelo passe de batalha da temporada 4, depois ele veio como jogador de futebol e tudo mais, então não é uma modelagem nova, tá? Beleza. Um deles vai vir com essa mochila aqui. Eu acho que vai ser o cara, tá? Mas eu não posso afirmar 100% de certeza. Um deles vai vir com essa mochila. Seguindo aqui, a gente tem o Jonese Mergulhador. Essa daqui eu gostei bastante, eu acho que real ela tá pra custar 1.500, sim. Talvez até uma lendária, mas não sei. 1.500 eu acho que tá no preço justo. E tipo, ela tem pé de pato, cara. Eu imagino você andando com o pé de pato. Se fizer barulhinho vai ser engraçado. Se eu fizer barulhinho de pé de pato, tipo um plé, 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 plé. E aí tem o Jonese Mergulhador, que ele vem com esta mochila, que é um tanque de oxigênio ali com um tubarão desenhado. Eu achei muito legal, achei mais legal que o da menininha. Se eu fosse comprar um dos dois, seria do Jonese. Essa é a menininha, no caso. Eu gostei bastante do cabelo dela. Achei bem estiloso. Tipo, é um cabelo, acho que diferente. Eu não sei se tem algum outro personagem que tem esse cabelo aqui. Gostei bastante. E aí ela vem com essa mochila aqui, ó. Que é um tanque também. Tem até aquele emote ali colado, aquele emote do caranguejinho. Eu não lembro, acho que é da outra temporada, da última temporada, da quarta. Ou pode ser dessa, eu posso estar viajando, tá? Mas a gente tem aí, tem até um emote de baleinha ali também. Não sei se a gente tem esse emote dentro do jogo. Mas aí é um tanque de oxigênio. Aí, seguindo aqui, a gente tem esse daqui, tipo, meio australiano, digamos assim. Essa skin, cara, eu acho, na minha opinião, eu acho que ela poderia ser lendária. Ela tá bem diferente. É uma modelagem que eu não tinha visto antes. Parece ali o Jonese, mas o Jonese meio galanzão ali de novela. Tipo, bombeiro, Jonese bombeiro ali. Isso daqui é pra fazer par com a skin que a gente tem da mulher no passe de batalha, a salva-vidas também. E ele vem com essa mochila que, infelizmente, ainda não tem a modelagem aqui no site. Mas dá pra imaginar como é que é. É uma boia ali de salva-vidas com corda. Só isso. Seguindo aqui, a gente tem o arquetipo. Essa skin aqui, pra mim, tinha que ser lendária, com certeza. Porque ela tá bem diferente mesmo. Ela tá muito modificada. E, cara, pra quem jogou Splinter Cell, sabe muito bem o que isso daqui significa. Tipo, é muito a referência a Splinter Cell. Principalmente a cor verde e tudo mais. Eu gostei bastante dessa skin. E, com certeza, eu vou comprar ela. Principalmente pelo fato de ser épica. Vai custar só R$ 1.500. Ela vem com uma mochila que, infelizmente, não tem a modelagem aqui. Que é essa paradigma aqui. E, tipo, ela vem com uma mochila camuflada aqui. Com dois pentes de rifle de assalto aqui. Um radiocomunicador. Coisa básica. E tem a asa delta dela, que vai ser épica isso. Vai ser caro. Que é essa asa delta aqui, ó. Infelizmente, a gente não tem a animação dela abrindo. Mas eu postei hoje mais cedo no canal, no vídeo que eu mostrei os vazamentos. E ela faz um som bem alto, até. Mas mais baixo que as outras asa deltas de heróis, assim. Tipo, meio que nesse estilo. Como eu posso dizer? Mecanizadas. Que é esse áudio, esse daqui que ela faz, ó. Ainda assim, ele é bem alto. Eu, particularmente, não gosto tanto desse barulho aqui. Em asa deltas. Por isso que eu deixo de usar várias desse tipo. Mas, beleza. Por último, a gente tem aqui o nosso laser chomp. Que é o nosso tubarão, cara. Nossa asa delta tubarão. Que eu confundi hoje e falei que era uma mochila. É uma asa delta lendária. Vai custar 2 mil ali. Pra bater de frente com a asa delta do dragão chinês ali. Vai ser a segunda asa delta lendária que a gente tem no jogo. E aqui a animação não tá feita. Mas esse laser aqui, ele fica se movimentando e tal. Tem até uma animação de como se ele estivesse atirando alguma coisa. E o som que ela vai fazer é esse daqui, ó. Eu, particularmente, achei o som dela meio fraco, sabe? Talvez, se fosse um som mais assustador, seria legal. Mas ela é muito fofinha. É um tubarão, mas acaba sendo fofinho. Tipo, achei muito bonitinha essa asa delta. Só que eu não sei se eu vou pagar 2k no asa delta. Já não paguei na do dragão, não vai ser nessa que eu vou pagar. Então, tem que ter coragem aí pra comprar ela. Então, é isso aí, pessoal. Esses são os cosméticos vazados aí. Nenhum deles ainda apareceu na loja, mas a loja atualiza daqui 23 horas. Então, vamos esperar pra ver, né? Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o seu gostei. Se inscrevam no canal. Compartilhem o vídeo. E até a próxima. Valeu e falo. E até a próxima.